Você está ouvindo Fome de Novo? Nesse bloco vão começar com o single Fear of Living, do Lemonhead, que desde o final dos anos 90 é uma banda de um cara só, o louco Evan Dandrard. E vale ressaltar que essa música foi gravada no Brasil, um país que ele ama, e tem uma casa na Serra da Cantareira e tem planos de morar de vez por aí. Apesar de, nessa última vez, roubaram o celular dele em São Paulo, capital, onde ele estava dando uns shows de forma não oficial no Sesc e dando uma força para as bandas locais. Ele disse que o ladrão foi muito gentil. Logo em seguida, vamos na banda MDMT, com o single Bumble Dog, cheio de referências e irreverências às bandas que eles idolatravam nos anos 90, como Pure Jams, Smashing Pumpkins, Red Hot Sheep Peppers, dentre várias outras. E fechando esse bloco, Jmaskers, com o single Set Me Down. Jesus é o robinço, Jesus loves you for one of the new and all. Oh, oh, oh.